Hoje você vai ver passo a passo como conseguir luzes perfeitas com o AX Forever Lease e Forever Colors. Quem aí tá preparada pra acender esse cabelo castanho escuro da Natália, hein? Já separou sua luvinha, seu pincel, sua vasilha? Ah, e claro, o kit de descoloração Power Blonde Forever Lease, né? Bora loirar então? Vamos usar essa touca de luzes. Mas aí você pode usar o seu método pra separação de mechas preferido. Pra fazer a descoloração, você vai usar uma unidade de pó descolorante pra cada duas unidades de emulsão reveladora AX35. Agora é aplicar por todo o cabelo com o pincel e enluvar as mechas no final, pra absorção ser bem homogênea. Você pode fazer retoques durante o processo, porque a gente gosta mesmo de tudo perfeito, né? E vai avaliando de dois em dois minutos como está a cor. E principalmente como está a resistência dos fios. Mas como aqui já fizemos o teste de mecha antes e a Natália já se preparou com uma boa reconstrução Forever Lease, a gente tá tranquila. Deixamos 40 minutos em pausa e depois de um bom enxágue já vamos partir pra coloração Forever Colors. A escolhida de hoje é o louro ultra claro, que vamos fazer aquela misturinha mágica com um frasco de AX10 e algumas gotinhas milagrosas do óleo de orgã. Gente, esse loiro aqui promete, hein? Agora é só cobrir bem que não tem erro. Só lembrando que se precisar de mais uma bisnaga, faça uma misturinha por vez, pra não oxidar antes da hora. E 30 minutinhos de pausa depois, já podemos enxaguar tudo de novo. E pra matizar no tom ideal, vamos usar o Mega Blonde Ultra. Assim a gente garante que não fique nem amarelado, nem alaranjado. E olha que truque legal! Vamos misturar o Mega Blonde com o SOS Forever Lease. Uma reconstrução que em apenas 5 minutos já repõe as proteínas dos fios, dando aquele up na hora. Dessa vez vamos lavar com esse shampoo queridíssimo das loiras, o Platinum Blonde. Ele vai dar uma ajudinha tanto agora quanto depois, pra ajudar a manter esse loiro lindíssimo por muito mais tempo. Não acredita? Então olha esse resultado! Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar sua curtida e se inscrever no canal. E esse foi mais um pedido de mudança que a gente recebeu de vocês aqui nos comentários. Qual outra mudança você quer ver? Comenta aqui embaixo! Até a próxima terça! Aqui tem mais sugestões de vídeos pra você! E aí E aí E aí E aí Obrigado.